Fala aí galera, aqui quem foi a mãozinha, mas eu trouxe pra vocês em mais um vídeo aqui no final. E hoje pessoal, estamos aqui no Acid Escape, junto com a Alice. E aí galerinha, tudo bem com vocês? E junto com o Detona. E aí galerinha. Então bora lá. Bora lá então, já achei um botão que a Alice roubou de mim. Opa, bati de cara no Detona. É, começou uma nova partida aqui, eu tô até confundindo. Ah, tem um botão lá. Pai, não precisa acionar o botão quando se abre. Agora eu vou pra onde? Você vai pra cá. Isso, balãozinho salvando o Detona. Cuidado, se bateram tudo. Subi, consegui. Ai, me bateram, me bateram. Tá tirando o dedo. Ai, consegui, consegui. Porque não dá pra atravessar a grade. Porque não dá pra atravessar. É porque, tipo assim, tem que esperar o ácido subir, né, pra fechar. Por que que você foi pra... O Detona não tem mais jeito, gente. O Detona, ele se jogou do negócio. Alguém me jogou. É, mas quem que não sabe? Ai, a gente nunca se deve ficar ali esperando. A Alice foi jogada e tá bugada ali. Passando na Alice. Nunca, nunca se deve ficar perto daquele negócio ou então se é chutado. Entendeu? É, é, é. O Detona foi lá ver o ácido. Morri. Nossa, só sobrou eu. Morri, verdade, morri. Cadê? Ah, tá lá. Eu vou conseguir. How many might fly. Não consegui. Consegui. Não consegui. Nossa, só tá nas três. Meu Deus, o que é isso? Eu sempre vou chutar, também, quando eu vou passar. Ah, é ali, olha. Vocês estão vendo aquilo dali, roxo? Sim. É aqui, olha. Sim, já achei. Ah, foi chutar e morri. Alice morreu, coitada. Detona, cadê você? Por favor, que você venha. Ah, conseguiu. Consegui. Ai, eu fui. Nossa, ele caiu no meu pé. Consegui, gente. Então, bora lá. Vamos esperar aqui pra abrir. Ah, abre logo. Ah, enquanto o Neve vai subindo o ácido pra abrir aqui, o Deixe seu super like e eu e o Detona. Um chutou o outro. Agora, meu, pra onde? É, Detona like. Detona o like. E Deixe seu super like. Aqui. Cuidado, Detona, quase que eu te chutei de novo. Pra onde agora, meu? Pro outro lado. Ah, socorro. Ai, 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 ai. Meu Deus, meu Deus. Sobe, 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 balãozinho. Ai, tô caindo, tô caindo. Detona morreu. Não, era só dois dois. Detona, meu Deus. Eu vou morrer. Morri. Vamos lá. Eu já meti um espada. Eu não consigo subir, cara. Ah, eu consigo. Ai, socorro. Detona, sai daí. Uhul. Você tá louco? Não, você tá louco. Ai, me tacaram. Ai, que mal. Me tacaram. Vem, meu. Me tacaram. Meu morreu, senhora. Mas eles me tacaram. Ah, não. Você morreu, só tá Alice. Ah, o bichinho tá desiguinho, menino. O que eu vou fazer pra vocês? Quem ganhou meu sopão? Uhul. Ah, conseguiu acionar um. Galerinha. Galerinha, um aviso pra vocês. Deixe muito o super like pra eu e a Mel. Traz mais vídeo. De Roblox, né Mel? Sim, desse seu super likeinho. Então, bora lá. Vamos começar aqui. Detona, você aciona um outro botão. O botão? O Detona ia acionar o mesmo botão que eu. Ah, vamos lá. Um pouquinho, sim. Agora é só ir com o balãozinho. Com licença, com licença. Tentar não bugar. Vamos começar um. Qual? Mostra isso. Começar aqui. Já... Tô acionando um botãozinho. Ai. Meu balão não queria sair. Já tá ferrado. Tô acionando o dia. Ah! Já morri. Vai morrer? Vou morrer. Ah, a Alice vai morrer. Vai morrer. Detona. Detona. Não morra, por favor. Os dois não morram. Não morra, por favor. Os dois não morram. Eu não acredito nisso. A gente deve ter feito uma cena do Detona. Nossa, nossa, o Detona. O Detona caiu. Tipo, plafo de... Acho que eu peguei um furacão. Ele ainda deu um mortal. Tipo, ele girou que nem uma estrela e caiu. Não, pai, deve ter passado com o palão de voar. Para dar ele cair. Acabou descando essa aqui, gente. Vou parar de... Alice deu um ataque de riso, gente. Eu só vi o Detona caindo no ácido. Eu já vi um peixe grande caindo de cara no céu. Ah, não. Morri. Mas tudo bem. Vamos lá. Somos nós três, então. Vamos lá. Família. Isso aqui é nível médio? É, nível médio. É, muito fácil pra mim. É, também família. Não, hein. Vai ser muito graça. A porta de escrita, meu irmão. Onde que eu vou, meu? Aqui, olha. Gente, vai ser muito graça. Sabe por quê? Porque vai ser com família e o pai vai ser chutado. Opa! Vou ser chutado de novo. Eu chutei o palento e vou ser chutado do pai. Alguém sempre me chuta. Ai, Alice, sai! Não me chuta! Ela me chutou. A Alice sempre chuta alguém. Alice não chutou, pai. A Alice não gosta da gente. Então vamos pra outra partida. Começa aqui. Onde é que tem botão? Agora um. Aqui, achei um botão. Deu. Ah! Socorro! 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 Onde é que tem botão, gente? Uou! Nossa! Nossa! Eu consegui. Eu consegui. Eu encostei no ácido. Uou! Alice! Eu consegui. Eu não vi a gai. Meu Deus do céu! Alice conseguiu. Cadê você, mãe? Morri. Alice me chutou. Eu ia ir na plataforma, ela chegou, ela caiu em cima da minha cabeça e me chutou. Vamos, Alice. Vamos pra outra partida, então. Quando eu só quero mais uma... Gente, eu sou a breguiçaça, então vou ficar esperando aqui. Você tem que ajudar, né? Não, não vai. Nossa, todo o nosso esforço pra Alice ficar ali na porta. Nossa. Só botar, né? Consegui. Oi, gente. Pode ir. Não, né? Eu vou ficar. Eu quero trapar a passagem. Socorro! 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 Eu entrei. Não tranca a passagem. Não tranca a passagem. Eu entrei. Vem, né? Sai daí. Não me chuta. Não me chuta. Nossa! Menina! A minha bugou. Não, não foi a chance. Nossa! Ela cobertou da nós. A cobertou da de nós. A gente chutou ela. Nossa! Quem aqui me chutou? É o meu pai. Alguém chutou a Mel. Alguém chutou a Mel. Foi eu. Alice tá chutando todo mundo hoje. Vamos lá. Eu vou tentar sem usar o balão. Nossa! Você tem certeza? Opa! Opa! Você tem certeza disso? Tem poder... Tem poderes... Tem poderes... Por que? Vamos conseguir! Não! Vamos... Vamos só ver. Gente... Tã, 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 tã... Ó, música de ação. Tã, 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 tã... Sabe o que que eu fiz? Eu encostei no ácido. Oi, Mel. Oi! Ô, Mel, eu encostei no ácido. tudo só assim esse potinho tá eu chupila coisa deu a estreia conseguimos deu fica longe gente a um fica longe do outro em fiquem parados nem vem ali se não fica parado gente gente fica todo mundo paralisado ó stop stop ou então eu sei onde é eu sei aqui dentro da casa eu achei o outro ai socorro tá bugada meu deus socorro morri morri eu me sacrifiquei então bora pra próxima partida estando aqui no mundo dos doces de novo não tão doces ai não tem como pegar o ovinho mal nossa eu nem botar tava quase caindo seria legal a alice morreu vou morrer morri nossa era muito verde gente mal dava de ver um negócio pra pousar começou gente estamos muito azarado hoje e eu comecei indo pra cima com aquele negócio de shopping vai detonar você primeiro eu tô com medo de morrer gente pelo amor de deus não fica na porta consegui não 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 menino não menino o menino tá usando negócio de velocidade cara ele vai bugar alguém consegui conseguimos passando a primeira etapa todo mundo sai de um de perto do outro vai não se porcar e não tem problema todo mundo stop hein vai ó já vai vir aqui gente não porque eu não tem ai pelo amor de deus vai rápido nossa nossa eu chutei o menino eu chutei o menino lá para o seu olha só o que que o menino fez foi para lá daí bateu lá e vai para o outro ó detona tá rápido agora detona já aprendeu né eu já entrei não tô chegando logo pra lanchinha ele está de foco não não o menino tá na porta esperando alguém só para bugar a alice nossa o cabelo dela bateu no meu pé aqui você viram isso eu vou sair cá o verdadeiro a alice não sobreviveu ah infelizmente agora vamos para outra parte Ai, nossa, nossa Eu tô com tanta medo de cair daqui Não faleceu Não faleci nada Por quê? Porque eu acho que eu vou ganhar esse negócio Vai, valeu Ah, eu vou chegar, eu vou chegar Vai, menino Já tô te esperando, né? Ah, socorro Consegui E já vai abrir aqui Infelizmente Agora vamos pra outra partida Ai, nossa, nossa Eu tô com tanta medo de cair daqui Não faleceu Não faleci nada Por quê? Porque eu acho que eu vou ganhar esse negócio Vai, valeu Ah, eu vou chegar, eu vou chegar Vai, menino Já tô te esperando, né? Ah, socorro Consegui E já vai abrir aqui Vai cair aqui A gente já vai pra lá Onde tem os códigos, gente Ó Opa É só você clicar, Detona Ó, você vai pro outro lado Vai clicando Se você clicar de novo Daí sai Nos botõezinhos Ah Pelo amor de Deus Calma isso O que que tem que fazer? Tudo verde ou o quê? Não, você tem que... Ai, achei o código desse Uhul Conseguimos Conseguimos Perlequinho Perlequinho Pelo amor de Deus Obrigado.